Pessoal, pronto aí, ó. Sentar a cabeça, obrigado. Se licença, eu não tô com a frente. Tô indo lá. Vamos dar a versão fria. Beleza. Vamos falar sobre o judaísmo, que é preciso ter uma vertente aí dentro do judaísmo, que é a religião em que Jesus viveu, cresceu e foi educado, como de criança, é uma das três grandes religiões monoteístas. Nós temos o judaísmo, temos o cristiano que tem muitos religiões monoteístas. O que é que se lembra do monoteísto? A religião só em Deus. O judaísmo progressista vai ter algumas mudanças e diferenças em relação ao judaísmo tradicional, como chamado também do ortodoxo. O judaísmo é o conceito de monismo. Muitos judaísmo progressistas acreditam num Deus que é a mesma coisa que a natureza, ou um Deus que se identifica com o universo, Deus sim que matura, Deus, ou seja, a natureza. Isso também é conhecido como panterismo, porque nessa perspectiva diz que tudo é Deus, ou tudo faz parte de Deus. Tudo são modos e atributos de Deus. Então nós, seres humanos, a própria cadeira, a mesa, tudo faz parte do universo, e Deus é o universo, Deus é a natureza, portanto, tudo é parte de Deus. É o seu conceito de monismo, existe uma só substância, essa substância é a natureza, o universo é Deus. Então os judeus ortodoxos, eles acreditam que a Torá e a Torá são os cinco primeiros que eles na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Júmero, Tecnônomo, a Bíblia é cristã. Então a Torá, eles acreditam aos ortodoxos tradicionais, que a Torá foi entregue procurada por Deus para o Maizé de Monte Sinai. Já os judeus progressistas, eles pensam diferentes, eles acreditam que a Torá não foi entregue por Deus, não foi Deus que escreveu, foram seres humanos, para a inspiração divina. Então eles devem ter se tratados, esses espíritos, como assim, como espíritos feitos por seres, normalmente eles foram inspirados por Deus. Eles mudam também a questão dos rituais, das observâncias judaísmo progressistas, por exemplo, o sábado, o sábado para os judeus é um dia sagrado, você não pode fazer nada, pode trabalhar, não pode fazer coisa alguma. O sábado não faz nada, não pode fazer nada. Hoje tem as igrejas adventistas que também pensam dessa forma. Então das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas do sábado, você não pode fazer nada. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. O próprio Jesus também teve problema, porque teve um sábado lá na Bíblia, em que ele estava colhendo algumas coisas lá, com os seus discípulos, e aí os judeus foram em homenagem aos judeus. Você está trabalhando com o sábado, isso é o pedido. Aí ele vai falar, Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Então, o homem é mais importante que o sábado, principalmente o sábado, a biologia que as pessoas que estão passando essa história, eles precisam comer, precisam fazer alguma coisa para comer. Então eles vão mudar em relação a isso, a observância do sábado, principalmente, as leis referentes à alimentação. Os judeus, eles não comem carne de porco, os tradicionais, os ortodoxos, eles já consideram o porco um animal no puro. Já os judeus, por vezes, vocês não têm muitas restrições, não. Alguns são veganos ou vegetarianos. Sabe qual é a diferença de vegano e vegetariano? Vegetariano não come carne. Já os veganos não come nada de origem animal. Nem ufo, nem leite, nada de origem animal. Essa diferença é muito importante. O vegetariano, ele só não come carne. O vegetariano, ele come, ele bebe leite, vão ter grana, tem isso. Então eles vão mudar as aplicações aí. As comunidades progresso também corromporem o bar mitzvá. Tem um bar mitzvá que é quando o milho faz 3 anos de idade e já é considerado um adulto, então tem muito valor aí. E a partir dos 3 anos de idade já é adulto. Olha só isso. Em 13 anos você já vai para você ficar casado. Então tem o bar mitzvá que é dos meninos. Os progressistas introduziram o bar mitzvá que é das meninas. Meninas com 13 anos também são consideradas adultas e já podem casar tudo aí. Da própria sagrada de escritura, a tradição, Maria, por exemplo, ela teve a engravidade na instituição com 12 ou 13 anos de idade. Então 12 ou 13 anos, na nossa cultura é considerado que é dofinido. Parece que é a partir dos 14, né? Dos 14 ou 16, não pode ficar com maior idade. Essa é a maior idade de pegar um homem dos 14 ou 16, pode ser considerado a 7 ou menor. Menor de 14 anos é considerado que é dofinido. Então o Espírito Santo é tipo a dica de sancinha do nosso. É sério, Sr. Oi? É sério. Maior idade de pegar um homem dos 14 anos é dofinido. É dofinido. É dofinido. É dofinido. É dofinido. Então pode ser considerado a 6 ou menor. É o 14 ou menos. A cabeça também deve estar. Até os dezesseis anos é a série de menores. Os dezesseis anos e ozoito... É menor. Aí vai depender da menina se a menina falar. Não iria, ele foi esforçado. É, se a menina falar que tem o... Agora, com os catorze e dezesseis, não tem isso, tá? Não tem... não era em consideração. Mas, tipo assim, professor, parece que... A menina é melhor. Quatorze anos? Não importa se que é ou não. Não importa se que é ou não. Parece que o catorze e dezesseis não tem a parede. É, parece que o catorze e dezesseis não tem a parede. Parece que o catorze e dezesseis não tem a parede. Parece que o catorze e dezesseis não tem a parede. É legalmente que é crime, desde o menor. Então, o menor, catorze e dezesseis. Agora, se o menor é de catorze anos fazer insetos, também é problema. Os pais podem tornar a guarda. Não pode transar... Catorze e dezesseis é considerável. É, isso tudo. Se o menino... Se o menino... É, tem um caso de um menino de onze anos que engravidou. De um menino de doze. É, não. Isso é considerado estúdio. Aí a menina poderia abortar, hein? Não, não, não. Porque nenhum dos dois tem condições de... É... Ter consciência e conscientismo. Não há. É considerado estúdio. Mas o menino não é preso. É melhor de dar. O que acontece é que os dois podem... Os pais eles só poderiam aborto. Também é perigoso. Se deixava... Na hora do parto da minha, nós ia lá para o outro. Olha. É perigoso também, porque na hora do parto da minha, nós ia lá para a minha, nós ia lá para a minha. Está pior. Então, as comunidades progressistas, como o meu Arubá Pitzva, segundo a tradição, as mulheres, os ortodoxos, as mulheres são proibidas de participar dos serviços, dentro dos religiosos. Já não vamos dar esses proibidos nas histórias. As histórias podem até se tornar lá vindo. E é um mestre, né? Uma espécie de um pastor ou um pai. Então, a liturgia também tem mudado bastante. E a comunidade do progressista atual. Para os progressistas do passado, ele possui um voto, mas não o velho. Então, o passado quer dizer que ele deve ser muito maior lá no tempo de Moisés. O mundo longe é outro, e a gente pode fazer as coisas de forma diferente.